O que é o desafio? Meu nome é Adriano Marco, sou advogado, fui convidado a participar no desafio. Sou filho de cadeirante e hoje eu vou sentir um pouquinho do que meu pai sente Vamos lá, vamos tentar aí mostrar um pouquinho do que é a vida de um cadeirante Para começar na via pública, eu vou pedir uma ajuda para o meu amigo de cadeira por um dia Porque não sobe, não sobe, coitado né Você acha que cadeirante é levinho né Não consigo subir gente e vou cair se isso pegar, é a real Então vamos lá Essa é a vida de um cadeirante Meu nome é Alcir Russo, também sou advogado e fui intimado para passar um dia na cadeira de rodas E aqui estou e quem sobe agora ali sou eu E aqui estou e quem sobe Uma quadra de futsal e basquete Tem um grupo de cadeirantes que faz esporte três vezes por semana Pessoal da Hardcore A gente já vai fazer a adaptação para o local Para melhorar ainda mais esse espaço Que por enquanto a gente só tem recuperado né A gente não trabalhou aqui com inovação É só recuperação de espaço né E acessibilidade Que isso sirva aí de exemplo para quem a mobilidade é tranquila Porque um obstáculo, um pequeno obstáculo para uma pessoa com a parte mecânica saudável As pernas aí que ajuda na condução Isso é muito fácil para superar uma pedra ou uma pedra de calçada Mas para o cadeirante não As coisas mais elementares você sente que existe uma barreira imensa para que você supere E é uma superação difícil Porque só estando no lugar de quem passa por isso É que a gente pode entender um pouquinho do que essa pessoa sofre né E é difícil também Adriano Porque mais do que a barreira pessoal em você superar Aquela limitação que você tem É preciso que as pessoas também superem alguns limites sociais ou mesmo legislativos Para que tenham reconhecido o seu direito Não adianta ter lei Se o comportamento do ser humano não modifica Vai se tornar mais uma lei inocua e sem qualquer tipo de utilidade Eu acho que mais a postura do cidadão Que deve refletir tudo aquilo que a gente pode melhorar na sociedade Você imagina Alcir, você chegar no shopping E você com cadeira de roda e alguém numa vaga para a cadeirante saudável Deve ser frustrante né Frustrante Como é que você vai fazer para descer ao banheiro? Vambora Vambora E se fosse no supermercado? Vambora também né Então gente é isso daí né Alcir Eu acho que a população tem que se conscientizar Porque a lei sem o comportamento humano não é nada A gente tem que mudar o comportamento A gente, a sociedade tem que enxergar as pessoas que necessitam de uma cadeira de roda De uma forma que essa pessoa é capaz Mas a pessoa tem que permitir o acesso a essa capacidade E o acesso ele tem que ser pleno As vias públicas, os prédios públicos E a sensação que eu tive desde o primeiro minuto que eu sentei nessa cadeira Era da mais completa e absoluta dependência É uma frustração que se renova a todo tempo É preciso que as pessoas reconheçam que quem vive com uma limitação É um ser humano que precisa ser amparado Portador de direitos E não é nenhum favor que fazem para eles Não, ninguém está fazendo um favor É apenas que resguardem a dignidade que cada um tem Somos limitados, cada um em uma função Espero que o cidadão aí comece a mudar o seu comportamento à sua volta E começa assim, com pequenas atitudes Por exemplo, não jogar lixo na rua Você imagina, Alcir, uma sacola de lixo enroscada na sua cadeira Você vai até onde? Não vai E o cocô do cachorro? Aí fica bom, né? Você vai ter que enfiar a mão, né? Você vai ter que enfiar a mão, né?